Bem que se quis Depois de tudo ainda ser Feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida? E o que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é Querer sempre mais A minha estrada Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada E o meu destino é meu melhor prazer Me beija e me faz esquecer Música Bem que segui Bem que segui